A história do BF, eu poderia dizer, começou lá atrás, né? Os meus avós são imigrantes espanhóis, chegaram em 1948 no Brasil. Eles foram viver no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Herculândia. Lá eles já faziam o cultivo de espécies ornamentais e espécies florestais. Depois, junto com os meus pais, meus dois irmãos, nós demos continuidade a este trabalho, fazendo cultivo também de espécies florestais e tornou-se aí um grande projeto. Desde 2006, a gente construiu, então, o Instituto Brasileiro de Florestas, o IBF, e a gente vem trabalhando, então, com foco em florestas nobres. E ao longo dos anos, a nossa empresa especializou em gerar riquezas, e plantando ativos florestais valiosos para os investidores. O IBF se dedica a oferecer uma solução completa de investimento no polo florestal em Minas Gerais. O projeto fomenta o cultivo de florestas comerciais de mognafricano entre pessoas que não detêm o conhecimento técnico, ou não possuem área, ou não possuem estrutura para fazer o processo de gestão florestal. O mognafricano é uma espécie de madeira nobre, com alto potencial de mercado, lembrando que é uma cultura de longo prazo, e o objetivo dessas árvores é produzir madeira nobre, madeira tropical dura, que é um produto excelente, que tem alto valor agregado. Nosso propósito é criar florestas de mognafricano, para fornecer madeira de alta qualidade, atendendo com volume e regularidade um mercado cada vez mais exigente. O nosso modelo de negócio do polo florestal vale da sua escala para democratizar o projeto em todas as suas etapas, representando uma economia cooperativa aos investidores dos mais diversos perfis, que podem ser donos de uma floresta mesmo sem serem especialistas ou possuírem propriedades rurais, uma vez que eles adquirem a propriedade rural e terceirizam toda a etapa do projeto. Da compra e venda da terra, documentações e registros, a produção das mudas e o plantio, nossa experiência está presente em cada etapa. Contamos com todos os recursos e infraestrutura necessários para o plantio e a gestão das florestas. Maquinários, operários de campo, fornecedores, galpões para armazenar insumos e um corpo técnico especializado no cultivo do mogno africano para potencializar os resultados, gerando florestas produtivas. Isso sem contar o nosso viveiro próprio, que produz mais de 1,5 milhão de mudas de mogno africano por ano. Adotamos práticas sustentáveis na produção de florestas. Promovemos a geração de carbono positivo, recuperando áreas, preservando a vida e o meio ambiente. Contribuímos com a redução da exploração das florestas nativas. Alinhamos o nosso projeto às práticas de sustentabilidade. Norteamos os nossos princípios às práticas do ESG. Seguimos as normas legais de governança. Controlamos e auditamos as nossas operações florestais. Entendemos que, pela seriedade de um projeto de longo prazo, a manutenção da integridade física dos colaboradores, a manutenção do meio ambiente e o zelo à comunidade são pilares essenciais para o sucesso do projeto florestal. Aqui no IBF, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, jovem, criativa, super talentosa, composta por mais de 100 colaboradores, desde o campo, viver e escritório. Uma das características principais é que a gente não tem medo de desafio. Em nossas unidades no Paraná e Minas Gerais, buscamos promover um ambiente humano, onde nossos colaboradores são valorizados e a diversidade é celebrada. A colaboração é o nosso segredo para o sucesso. Trabalhamos juntos, compartilhamos ideias, inspiramos uns aos outros para alcançar grandes resultados. O Polo Florestal se tornou um projeto muito grande e eu fico muito orgulhoso de poder compartilhar esses méritos junto com o IBF. O meu sentimento é de extrema felicidade de poder estar aqui em Pompeu trabalhando no IBF. É uma grande satisfação de você realmente sair da área acadêmica, dentro da universidade e vivenciar o campo em si, a sua área de atuação ou profissional que você deseja. É muito bacana de ver a satisfação dos clientes quando eles contam para a gente em depoimentos, o quanto eles se preocupam com essa parte do meio ambiente, com a natureza, esse projeto sustentável, e também essa troca, essa confiança que eles depositam no IBF, que toda a nossa equipe também compartilha desse mesmo propósito. investimento também com a parte pensando no lucro, mas nesse lado sustentável, de plantio de florestas, de cuidado com o meio ambiente. Então é muito bacana, é muito satisfatório ver isso também, ouvir isso dos investidores. A proposta maior, como empresa, que eu vejo como empresa, não é só, tem a parte do crescimento, do capital, mas nós dependemos de equipe. Nós queremos que essa equipe cresça também. Então, ver a pessoa aqui, que conseguiu transformar mesmo a realidade dela, é algo assim que é satisfatório para nós. Nós plantamos e cuidamos da sua floresta. E o resultado é seu. E o resultado é seu. Música Legenda Adriana Zanotto